Como está? Eu sou o doutor Fernando Lemos, coloproctologista do Rio Grande do Sul, especialista das doenças do intestino, do reto e do ânus. Neste vídeo eu quero falar sobre o kefir, quais cuidados você tem que ter e quais as contraindicações, ou seja, quais pacientes eu não recomendo fazer ao uso deste probiótico. Inicialmente eu gostaria de você clicar em inscrever-se, deve estar aqui embaixo, em alguns locais em cima do vídeo. Clique em inscrever-se, para você se inscrever no nosso canal aqui no YouTube, no Planeta Intestino. Logo que você clicar vai aparecer do lado um sininho, se você clicar você vai receber avisos novos que nós estamos com publicações atualizadas e exclusivas. É totalmente gratuito, você não vai pagar absolutamente nada, não é vendido o curso, nós não somos patrocinados por indústria farmacêutica, por nenhum tipo de remédio, não vendemos camiseta, nós não vendemos filtro de água, nós não vendemos remédio, nada disso. É uma informação gratuita, atualizada e especializada para pessoas que não têm coloproptologista na sua cidade, que não têm um especialista na sua cidade, que não têm condições financeiras de chegar na sua cidade. E eu convido você, nos ajude a divulgar esses vídeos. Eu não sou quase ninguém sozinho, eu sou apenas um grãozinho de areia. Se você ajudar, nós vamos estar divulgando essas informações para muitas pessoas. Estaremos salvando vidas, estaremos libertando pessoas que estão sofrendo com problemas de saúde por pouca orientação e sem cobrar absolutamente nada. Clique em compartilhar, compartilhe em grupo de WhatsApp, no Facebook. E se você puder nos ajudar aqui no canal do Planeta Intestino, você clica aí no like e dá um ok para o nosso canal, que isso sim também é importante para nós podermos manter esse nosso humilde canal do Planeta Intestino, que, graças a Deus e graças a você, alcançou o mundo. Nós temos centenas de profissionais médicos, bioquímicos, fisioterapeutas, nutricionistas que nos acompanham e isso é um privilégio para nós. Mas eu sempre friso, o meu objetivo é trazer informação para leigos, de uma forma muito simples de entendimento, para que todos possam usar na sua prática esses conhecimentos gratuitos que nós informamos aqui. Muito bem, o que é o kefir? O kefir é um probiótico. Tem um vídeo, ou melhor, eu diria dois vídeos que são obrigatórios de você ver aqui no nosso canal do Planeta Intestino. Um deles é um relato meu. Por que eu uso probióticos diariamente? Digite isso no YouTube. Esse vídeo vai falar sobre quais são os benefícios dos probióticos. E outro vídeo, você tem que clicar e é assim, o título é pré-biótico, probiótico, simbiótico e pós-biótico. Eu explico as diferenças dessas terminologias que muitas pessoas têm dúvida. Outra coisa que eu digo, eu não vou ensinar nesse vídeo como é que você faz o kefir, eu não vou te dizer exatamente o que é o kefir, como é que ele é, os grãozinhos que parecem uma couve, flor. Você clica aí, tem centenas de vídeos na internet explicando receitas de kefir, como é que você produz o kefir, como é que você compartilha o kefir, não é esse o objetivo. O objetivo é uma coisa um pouquinho diferente. Então o kefir é um probiótico não industrializado, ou seja, você produz na sua casa. Ele é o que está alcançando muito agora o Brasil, já é de larga escala em produtos no Japão, na Índia, na China, em países europeus, no México, em Cuba, nos Estados Unidos, na América Latina, e no Brasil está chegando, já faz uns 5, 6 anos para cá, de forma muito intensa. E por causa disso, eu tenho visto alguns excessos, alguns problemas com o uso do kefir, e é esse o objetivo principal do vídeo. Existe o kefir de leite e existe o kefir de água. Também não vou explicar como é que é feito cada um deles, eu só digo o kefir de leite. Ele é feito com leite, obviamente, e o processo de fermentação que essas bactérias vão utilizar sempre precisa de algum açúcar, de algum carboidrato. No kefir de leite já tem a lactose, que a lactose é o açúcar do leite da vaca. Então vai ter já esse alimento para poder ter essa produção desse material, desse leite fermentado que será feito na sua própria casa. E tem o kefir de água, que você vai acrescentar água no kefir, só que não vai ter algum açúcar para essas bactérias poderem se alimentar. Então você terá que acrescentar algum tipo de açúcar. Ou açúcar refinado, que não é o mais indicado. Ou um açúcar mascavo. Ou o demerara, que é muito bom. Ou até um melado. Isso aí tem vários vídeos ensinando como é que você pode acrescentar nesse kefir de água. Ok? Mas vamos lá. Primeiro, cuidado. Não use em excesso o kefir, o líquido que você vai retirar daquela processa de fermentação. Qual é a quantidade indicada que eu oriento os meus pacientes quando me perguntam sobre o kefir? Anote aí. Eu sugiro iniciar com 100 ml do filtrado, desse leite filtrado, ou dessa água fermentada aí. 100 ml durante 7 dias. Depois passe para 170 ml por mais 7 dias. Depois do sétimo dia alcance os 200 ml. Eu oriento usar não mais do que 200 ml por dia. Mas doutor Fernando Lemos, eu tenho ouvido que tem locais médicos, nutricionistas, nutrólogos que estão orientando 250 ml, 300 ml, até 500 ml por dia. Eu nunca oriento isso. Porque o excesso desse tipo de probiótico vai lhe causar distensão abdominal. Ou seja, vai ter que causar um inchaço na barriga. Por excesso de gases. Algumas pessoas retém gases e outras eliminam em grande quantidade. Isso aí é algo desconfortável. Isso aí tem a ver com o processo das bactérias que começam a digestão dos açúcares que não são digeríveis no seu estômago. Quando chega na parte do intestino, começa esse processo de fermentação, essa alimentação que tem com essas açúcares aí. E isso aí gera gás. E se você consumir grande quantidade desse líquido por dia, você vai ter excesso de gás. Pessoas que querem consumir mais do que 250, 300 ml por dia, eu sugiro consumir em dias alternados. Ou seja, tome num dia, fale no outro. Fale outro. Tome num dia, fale outro. É assim que eu recomendo. A minha orientação, eu repito, nunca passe de 200 ml. E no máximo, estourando a corda, 250 ml por dia. Outro detalhe. Eu nunca recomendo o Kefir para pessoas que são imunodeprimidas ou imunossuprimidas. Trazendo em português para você, pessoas que têm a sua imunidade baixa, que estão com as suas defesas, seu corpo baixo. Por exemplo, pacientes que têm AIDS. Por que eu não falei HIV? Porque tem pacientes que são só contaminados com o vírus ou que estão em tratamento, estão com a sua carga viral sua carga viral está baixa, seu CD4, com as defesas elevadas, não estão sem doença nenhuma. Esses podem usar o probiótico Kefir, óbvio. Então, é porque esses pacientes que têm AIDS, AIDS é a doença. Que estão com doenças, que estão com patologias provenientes por causa do HIV. Esses não devem fazer uso dessas bactérias. Obviamente que o probiótico é uma bactéria benéfica, mas você não pode usar quem tem defesa baixa. Quem usa corticoide, prednisolona, predisona, metiprednisolona, inúmeros corticoides, hidrocortisona, quem usa cronicamente é considerado uma pessoa que tem defesa baixa. Você deve cuidar ou até não utilizar o Kefir. Pessoas que têm doenças autoimunes que também usam medicamentos imunossupressores, tipo o lúpus eritematoso sistêmico, artrite reumatóide ativa, que você tem que usar imunossupressores, tipo azatioprina, ciclosporina, metotrexato. Eu não sugiro você utilizar o Kefir. Por quê? Quando você está colocando bactéria para dentro, mesmo bactérias benéficas, pessoas que são imunossuprimidas, vai fazer uma hiperproliferação dessas bactérias e vai causar algo chamado bacteremia. Essas bactérias vão sair do seu intestino e vão para a corrente sanguínea gerando infecções sanguíneas, às vezes infecções muito graves. Você vai até acabar usando antibiótico via oral, outros antibióticos parenteral que é na veia e outros casos é grave, que leva o paciente até para a UTI. Então, eu não sugiro paciente imunossuprimido, paciente que usa corticoide, paciente que usa imunossupressor, a utilizar probióticos em grande quantidade e não utilizar o Kefir. Entendido? para pacientes imunossuprimidos. Teve um caso que foi relatado no jornal Of Gastroenterology de 2013, um jornal norte-americano, um relato de casos de pacientes com reto colite ulcerativa que tinham que fazer o uso de corticoide de forma mais crônica e deu problema com o uso do Kefir. Eu tive alguns meses atrás dois relatos de pacientes que chegaram no meu consultório provenientes de outras cidades que estavam tratando-se com outros médicos que começaram com infecções sanguíneas, infecções de repetição. Eles utilizavam corticoide e foi faltado perguntar para eles se eles utilizavam algum tipo de probiótico. E nesses meus dois casos, que eu tive alguns meses atrás, doutor, nós utilizamos Kefir. E um deles utilizava 500 ml de Kefir por dia. e aí nós com esse segredinho nós matamos a charada e conseguimos resolver o problema desse paciente. Então, muito cuidado. Outro detalhe, pacientes que são alcoólatras, etilistas, que bebem em grande quantidade, não devem utilizar o Kefir. Não esquece que todo o processo de fermentação produz etanol, que é um tipo de álcool, que é o álcool. Obviamente que esse processo de fermentação do Kefir é uma percentagem ínfima. Menos de 1%. Tem alguns estudos dizendo que forma menos que 2%. É algo mínimo, mas é algo. Eu sempre digo, pessoas que estão em remissão de um vício, uma pequena quantidade pode despertar para retornar esse vício. Por exemplo, a cerveja, tem na média 5% de álcool. O vinho, 10%, um pouco mais. O uísque, 40%, outros mais, outros menos. Então, a fermentação do Kefir é menos que 1%, ou menos que 2%. Mas tem um teor alcoólico. É pequeno, não vai fazer interferência nenhuma para você que tem as suas defesas boas, que não é um etilista. Mas você que é alcoólatra, você que é etilista, ou que está tentando largar esse vício, cuidado com o uso do Kefir. Cuidado com o uso do Kefir, principalmente o Kefir de leite, porque ele tem a caseína, que é a proteína do leite. Logo, intolerantes à proteína do leite, não devem fazer o uso do Kefir. Doutor Fernando, eu quero saber, então eu não posso porque eu tenho intolerância à lactose? Eu tenho um vídeo que fala sobre intolerância à lactose, que não tem nada a ver com a intolerância à proteína do leite. A intolerância à lactose em relação ao carboidrato lactose, que é o açúcar do leite. Intolerância à proteína do leite é a intolerância à caseína, uma proteína que tem no leite que é um caso bem mais sério, bem mais grave. Intolerância à lactose pode usar o Kefir? Pode. No meu vídeo que eu explico sobre probióticos, eu explico que os probióticos, eles ajudam a produzir a lactase, que é a enzima que digere a lactose. Então, mesmo sendo um Kefir de leite, intolerante à lactose, pode utilizar. Se você for intolerante grave à lactose, faça o Kefir de água. Esta é a minha sugestão. Outro detalhe, tem pessoas que são intolerantes ao Kefir. Tomam, causam náuseas, causam cefaleias, cefaleia que é a dor da cabeça, causa bolhas pelo corpo ou excesso de espinhas pelo corpo. Eu já vi paciente chegando a mim dizendo, mas o doutor, algum médico já me disse que isso aí não pode ser dele. Eu lhe digo que é. É incomum, não é frequente, mas tem pessoas que são intolerantes ao Kefir. nós sabemos que o Kefir tem bactérias benéficas, ele tem leveduras, ele tem fungos que são benéficos também, obviamente, mas tem pessoas que são intolerantes. É que nem você dizer, todo mundo pode tomar Telenol para a Cetamol. Não, tem pessoas que são alérgicas, são intolerantes ao Paracetamol. Então, se você tem esse tipo de intolerância, outros tomam o Kefir que tem diarreia incoercível, não para com nada. Infelizmente, você é intolerante, você não vai poder ter todos os benefícios de um probiótico. ok? Então, cuidado você que é intolerante, não tente mais, você não vai conseguir tomar. E eu deixei por último um cuidado que eu considero muito sério. Foi publicado agora em dezembro de 2018 que passou um relato bem interessante por pesquisadores da Universidade de Campinas, aqui de São Paulo, aqui no Brasil, de contaminação em Kefir Kefir que estavam sendo distribuídos. Nós sabemos que tem grupos de Kefir, Kefir tem uma tradição a nível de mundo que você não tem que vender, que você tem que distribuir. Obviamente, não fiquem dizendo nas redes sociais que ninguém vende Kefir, que isso é uma mentira. Na Europa, nos Estados Unidos, já tem até locais que industrializaram o Kefir e estão vendendo o Kefir, mas a tradição milenária é que não se venda a Kefir, obviamente. e estão achando no Kefir nessas bactérias, nessa levedura que parece uma covezinha flor para quem não conhece, encontraram fungos nocivos, bactérias nocivos e vírus. Causado principalmente pela má manipulação do preparo, pela manipulação para poder retirar, para distribuir com alguém e pelo mau armazenamento, principalmente em locais que são muito quentes, excesso de calor. Eles encontraram no Kefir de água grande quantidade da bactéria Staphylococcus aureus e no Kefir de leite encontraram a bactéria Escherichia coli e muitos coliformes fecais mais do que a Anvisa preconiza, que nós sabemos que um nível de Escherichia coli e coliformes fecais é aceitável, mas era muito acima disso. Por quê? Vamos lá, vamos fazer algumas hipóteses do porquê disso. Primeiro, sempre que for manipular o Kefir, você tem que lavar as suas mãos, água e sabão, secá-la e depois higienizar com álcool. E você tem que higienizar todos os utensílios que você vai usar para manipular o Kefir. Tanto o frasco como o que você vai usar para coar, como a colher que você vai utilizar. Então, esse é um higiene básico. ferva os utensílios que você vai utilizar e higiene muito, higienize muito bem as suas mãos. Outro detalhe importante, guarde o Kefir com o leite, o leite que você vai usar, sempre num recipiente de vidro. Não use inox, não use metal, não use aço. Olha que interessante, até a colher e a pneu que você vai usar, evite de metal, evite de inox. O bom é de plástico, um plástico duro, um policarbonato, até mesmo esses utensílios de madeira que são quase cada vez menos utilizados por causa da contaminação, são melhores que você usar um inox ou usar um metal, ok? Então, guarde dentro de um vidro. Outro detalhe, você tem que depois que fizer, preparar, guardar ele tapadinho, só que não pode ser com um pano que vá vedar totalmente, ele tem que ser um pano poroso para poder respirar e guardar num local dentro do armário ou em algum canto da casa que seja um pouco arejado, mas fora da luz. A melhor processo da fermentação é no escuro, tá? Ou no local onde seja longe da luz, da luz direta, tá? Outro detalhe, quando você for usar o leite ou a água, não pode ser gelado nem quente, tem que ser temperatura ambiente, senão altera o tempo e o processo de fermentação. Kefir nunca pode ser aquecido e nem resfriado, estou falando em relação ao probiótico, em relação à bactéria. Depois que você coar o líquido de água ou o leite fermentado, você pode colocar assim ele na geladeira e levar até sete dias para você consumir, depois que você retirar aquilo lá, depois você vai acrescentar de novo e vai manter o processo de fazer diariamente esse preparo e esses cuidados. Outra pergunta, kefir pode morrer? Essa colônia de bactérias, de fungos pode morrer? Pode estragar? A resposta é sim. Obviamente pode sim. Como teve algum vídeo, teve um paciente que me mandou de uma pessoa que eu não vou citar obviamente o nome, nem a procedência, nem qual a profissão que ela é, que ela disse que não existia contaminação do kefir. Obviamente existe. Recém há pouco eu citei e citei esses pesquisadores de Campinas que fizeram um relato muito bem feito. Eu também já ouvi falar que pessoas disseram que o kefir não morre, não estraga. Estraga e morre e tem que ser desprezado e jogado fora. Como você vai ver isso? Primeira coisa, o cheiro. Não pode ter um odor forte. Se tiver o seu processo fermentando ali e tiver um cheiro forte, suspeita que está estragado, que está com problema a sua colônia. Outra coisa, a coloração. Por exemplo, o kefir de leite ele é esbranquiçado um pouquinho amarelo e o kefir de água ele é quase transparente. Se mudar de cor, marrom, um pouco esverdeado, despreze, jogue fora, está estragado, está contaminado. Ok? Assista novamente esse vídeo, compartilhe aqui através do WhatsApp, Facebook, inscreva-se em nosso canal de forma gratuita, é só clicar em inscrever-se. Você vai estar inscrito e vai poder partilhar e compartilhar essas informações importantes para a nossa saúde. E até um próximo vídeo.